É só pra mostrar pra mulher também que eu não vou lá Se eu amo cantar de fogão eu tá com você de lado Eu vou me parar ligado pra essa tua velha mata Quem gosta tá informado e dá conta só lá Eu vou me perguntar se você cantar eu gato Eu confeto um espírito sábado que eu vim me relevar Se você cantar eu canto se você pega eu pego Se você pega eu pego e se vivo eu quero brigar A vida eu quero cantar lembrando que eu quero dizer Que você que eu quero fazer eu me quero amar A vida eu quero fazer isso que eu quero subir Esse é o que eu quero país e o que eu quero ficar Eu quero um papal e reia que cê que eu pego é que você Uma doeta meia rusa de pimenta no oito mar A vida eu me lembro que a ré tem um pegão do banco pra suar A vida eu me lembro que eu canto isso eu canto aqui Eu sou pior do que um tri e uma casca de galvão Eu repito que tem estilo mas você não conta nada A vida é da cara mas só me manda por a celular Eu sou pior do que um tri e uma casca de galvão Eu vou dar um legal pra contar Você não vai achar vai amassar o seu pilar E no meio do seu águas Eu me lembro que o milho não me limpa Venha ela com a minha sacola ou essa baga Eu tive que me despa Eu sempre que eu compara o meu papaga Eu sou pouco e igual na minha Eu venho na minha bolha Eu quero que você me lembro Tu é parede, eu sou rei, tu é rei, tu é parede, sou jambado, eu sou a sede, como tem que dar, babá Eu sou o peito, tá? Eu sou o lad, eu sou o apeiro, e comigo a boca me entre, no fogo, no fogo Eu sou o adulto, eu sou o dedo, sou o dedo, e sou a boca, sou o cabelo, sou a boca, sou pente, sou pentear Eu sou o trabalho, e fala, eu sou isso, eu sou a pino, sou o peito, eu tenho um rindo, quando eu começo a rolar Eu não matei em um estilo, nada me dava com o palito, o pata, é bem de um tiro, meu marido acompanhar Nossa, meu filho, como é que a gente faz? É de uma febre e outra tarde O pai, o pai do meu pai de morrer, o que tá me cantando? Pois é que você se difere, bote comigo pra fora Que eu vou cascar, senhora, e você vai recuperar O que tá doador é que você não canta Mato, porro, ganha, traga, amado, pinico, me rodejando Você que tá do meu lado, tem canta, nem corrida O rena da malícia, o bicho a feia do mar O que tá doador, a pisa não pula comigo, não Eu sou a mulher do sertão, né, no cara Manda, não, 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 ninguém mandará O rejeito, a gente não roula, já que tá do relato Onde é pra arranjar, o macho é que não vai arrumar A cama, a de vou pegar, eu vou dizer quem você é Você não gosta de mulher, já começou a se regular O rejeito, o rejeito, a de você, irmão Mas que sai da rodeira, pedindo, tive a ligar Você pode estar com a daerra, cada mulher soubeira Fazer bagunça na feira, bebê, pique, arendar Tinha o dedo no ar, cacaraca, caça só Tinha o cachorro, copal, a tia não fizeram a boca Bijando na tua boca, lascando Eu que mantendo na sopinha Eu que prometo que a gente vai participar É o meu at Cloudes sunset É as prends, é descarada, любов Garbuinar É as Dollas nem manda nem iro a vida Você tem tanta cala lida E tua espalha, sério, a lada Play e cantar, importante, não vai ficar pra me cantar Rep cook, eu vou pegar e tá tímida Quem manhã eu sei a robotar Não dá o dinheiro, você vai jogar Eu vou me avisar, e você nunca, não deu nor, você nunca, não Deus canto Esse menor sem orar, nesse menor Ele tá Saintふá que me ganha, eu vou pegar, eu tenho qui Cozinha, patuleira, fica teu engolão Oi, Paraná, Paraná Eu vou ficar dessa vida Contigo do meu lado Fica feia do canto Coisa feia comigo para arrumar um castigo Vai ficar na outra mão Não fique contigo não Eu passo na tua porta Eu passo na porta e você me vai me vestir Depois de você dormir eu vou fumar na tua soma Ele chamou um dedão no país Numa pescaria e eu me lembro Até um dia uma festa de sanão Ele e o dedão foi perto da uma lagoa Os dois entrou na canoa Que noite eu fiquei Mãe esse amarelo brincado no meio da varagô Ai, Paraná 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 Ai, Paraná